Galera, essa aqui é a Dosa Bebê, da raça Chips. Finalizando já ela aqui. Essa aqui é a amiguinha granola, um dela. Então, vamos lá. Essa aqui é a cliente que gosta dela mais com um rostinho redondinho, a carinha dela. A granola. Essa aqui é o acabamento da tosa, galera. Finalizando já. Essa pelagem já é diferente do Yorkshire que eu postei mais cedo. É um pelo que fica menos falha, tá vendo? O pelo dele é diferenciado. Fica muita falha, muita marcação da pelagem. Eu prefiro essa raça aqui pra fazer isso. Essa é a granola. Tchau. Tchau.